A paz em Cristo, Deus abençoe suas almas que se renderam a Cristo 14 almas aí, Deus resgatando aí Tá bom pessoal, são almas aqui no centro hoje, sendo resgatada E o Senhor aí fazendo essa grande obra, as almas acertando Cristo Jesus, almas aí, que chegou hoje aqui no centro de recuperação Esse é o trabalho gente, eu peço sempre a vocês Pra que possa nos ajudar em oração Então, nos ajuda em oração, em nome de Jesus, tá bom? Ali tá o nosso pastor escenório aí, grande homem de Deus aí Ganhando almas para Cristo, ganhando almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus abençoe todos vocês e a paz do Senhor Jesus Todas as enfermidades, tuberculose, cirvose, pneumonia, meu Pai Todas diabetes, todas descontrole de pressão arterial Todas as enfermidades que eu não sinto, Tu conhece, meu Pai Venha agora com o Teu Filho Jesus Cristo, que é médico, nos médicos, médicos por excelência E nos dá a bênção na Tua e no milagre Nesse exato momento, eu quero me encontrar bem contra as hostes do mal Se alguém de nós, demais desse telhado, ou os nossos parentes, queridos Sofreu algum projeto nas trevas, sofreu algum pleito, alguma ferenda Deixada na maré e vazante, enchente, rios, lagos, aguas, cachoeiras Pedras borruchenas, matas altas, ovigios, cemitério Aérea cruzinhada, se foi feito, alguma porcaria contra as nossas vidas Tá desfeito pelo poder que abre o sangue do Teu Filho Jesus Cristo Pelo poder que abre o nome do Teu Filho Jesus Cristo Eu deixo o meu evangelho, ajudado pelas outras vezes que estão aqui, homens e mulheres Nós combatemos contra as hostes do mal No nome do Teu Filho Jesus Cristo Eu abençoo a todos e todas, incluindo as autoridades desta nação Da presidência da república, ao mais simples cargo público Eu te apresento as polícias militares, civis, a polícia federal Todas as guardas municipais, todas as autoridades, as forças armadas E apresento os Teus filhos que estão aqui, meus colegas de juízo, de farda Guarda eles, Tu sabe da bênção especial, bem específica Tu sabe, Tu viu, Tu sabe Age em nosso favor, meu Pai E assim, eu te presto a Tua bênção Sobre todos nós, sobre todos aqueles e aquelas que estão entregando o jejum Neste momento, meu Pai